É um rali muito interessante, vai ser um rali muito rápido, a gente fez o levantamento agora e as especiais se mostraram ser muito rápidas, retas, muito compridas, algumas curvas de nível e a gente sabe que o nosso carro não é feito para esse tipo de curva de nível, então tem que ter muita atenção, mas acho que eu e o Marcelo estamos bem confortáveis dentro do carro, o carro está depois da prova de Panambi passou por uma revisão completa e está 100%, a gente espera fazer um belo rali, sempre em busca da vitória, e fazer o melhor que a gente conseguiu.